Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, já vai deixando aquele likeão para fortalecer, moleque, e também segue lá no Instagram, está aparecendo aqui para vocês agora, o Instagram, e é o seguinte rapaziada, vamos ao conteúdo deste vídeo, moleque, o pessoal aí também questionou a questão de estar colocado a buzina a ar no Logos, né rapaziada, colocamos três cornetinhas lá, a ar, ficou bem bacana, bem top, já a gente usa bastante, né, eu mesmo fiz a instalação, e aí eu vou mostrar para vocês, vocês vão precisar, é que meu carro é de suspensão a ar, rapaziada, então, teoricamente, é fácil né galera, quando o carro já tem suspensão a ar, você usa o próprio ar do cilindro, o ar da própria suspensão, para estar acionando as cornetinhas, certo, a buzina, tá, então o que foi feito rapaziada, vou mostrar para vocês, mas tipo assim, basicamente, a gente ligou uma válvula selenoide, que quem vendeu para nós foi o Rebeck Suspensões, tá, ele nos vendeu uma válvula selenoide, e essa válvula, ela foi ligada num botão, tá, e a saída de ar do cilindro, né, a mangueira sai do compressor, vai para o cilindro, e no meio do caminho, a gente fez um corte, colocou um T, e ligou essa válvula, então, é uma instalação, quem tem carro suspensão a ar, é muito simples de fazer, basta você ter a corneta, né, a buzina, e também a selenoide, porque fica bem bacana, rapaziada, fica bem top, eu vou estar mostrando para vocês como é que ficou, certo, fica bem bacana mesmo, fica bem top, a buzina é bem alta, é bem alta, estava lá em casa parado já faz bastante tempo, a gente ia utilizar em outro projeto, é um projeto secreto que a gente tem aqui no canal, nunca falei, nunca mostrei, mas vamos ver se o ano que vem a gente consegue trazer esse projeto para vocês, um projeto diferenciado que não tem no YouTube, tá, e eu quero trazer muito para vocês, muito esse projeto que eu tenho guardado há muito tempo, tá, foi feito toda a parte de documentação também, vixe, o negócio foi louco, eu já cheguei gravar alguns vídeos aqui para o canal, só que eu não vou postar ainda, eu deixei esse veículo, só o cano, lembrando que é um veículo turbo, barulho de turbina, pressão enchendo, bem bacana, porém, tem alguns problemas que está impossibilitando este projeto de vir para o canal, e eu não quero trazer um, dois, três vídeos para o canal desse projeto e depois não postar mais nada, eu quero já trazer um vídeo assim ó, definitivo, tá ligado, um vídeo bem top, uma sequência enorme de vídeo desse projeto, demorou? Então, vamos ver se o ano que vem aí, para 2023, esse projeto estará aqui no nosso canal, se Deus quiser, estamos na luta para isso, fechou rapaziada? Bom, bora mostrar aqui o projeto para vocês, da nossa corneta a ar, rapaziada, que a gente fez a instalação no Logos, fechou? Bora que bora! Bom galera, vamos gravar aqui para vocês, o Logos está de estepe ali, eu comprei pneu novo para o Logos, vai chegar em breve, mas isso aí é conteúdo para outro vídeo, tá rapaziada? A gente colocou alguns adesivos aqui no Logos também ó, eu acho bem bacana, eu acho bem da hora mesmo, né rapaziada? E é o seguinte galera, aqui está as três cornetinhas do Logos, tá? Deixa eu gravar aqui para vocês certinho, então está aqui rapaziada, vamos tentar vir um pouco mais para cá, baixar um pouco o estabilizador, então rapaziada, aqui tem as três cornetinhas do Logos, tá? Totalmente a ar, essa mangueira aqui ó, ela vem do cilindro, ó, está vendo essa mangueira aqui, ela vem lá do compressor, sai do compressor, passa pela válvula de retenção, está aqui ó, tá? E ela vai para o cilindro, tá? E aí no meio do caminho, rapaziada, colocamos um T, né, que faz a ligação aqui rapaziada ó, da selenoide, tá? Da válvula selenoide aqui ó, e aí fizemos a ligação ó, com plug, tudo bonitinho, tudo bem feitinho, e aí a mangueira, né, a gente colocou outro T aqui, porque a gente está usando essa selenoide para encher pneu rapaziada, tá? Eu vou mostrar para vocês também, a gente usa essa selenoide para encher pneus, caso você está em algum lugar e precisa encher o pneu do seu carro, né, eu acho, eu recomendo também essa questão, tá? Então, está aqui funcionando certinho, não foi feito 100% o acabamento, né galera? Correria, faz um negócio aqui, faz um negócio ali, não fica 100%, mas a gente pretende gravar um outro vídeo, aí já estou com as coisas em mente aqui, de dar uma mudada nesse cofre, dar uma pintada em algumas coisas aqui, então, isso daqui é provisoriamente, tá? Vamos acionar aqui a corneta do Logos, fechou? Para vocês poderem ouvir o barulho, e marcha. Rapaziada, minha namorada vai acionar ali a buzina, olha, nossa, o bagulho é muito alto, vamos um pouquinho mais longe, é muito alto rapaziada, vocês não tem ideia, ainda mais aqui nesse lugar aqui, dá eco, pode acionar bem, é muito alto galera, vocês não tem ideia, buzina a ar é muito alto galera, dá mais uma? Olha o eco que dá isso aí rapaziada, realmente, o negócio ficou muito top mesmo galera. E é isso aí rapaziada, é uma instalação bem fácil, bem simples de você fazer, né? Para quem tem veículo a ar, tem buzina igual a essa daqui galera, que ela tem um compressorzinho já 12 volts, né? Então na hora que você buzina, o compressor liga, ele vai gerar um ar, e já vai mandar automaticamente para as cornetas, tá? Eu usava no outro caminhão que eu trabalhava, e a eficiência é a mesma, tá? Mesmo barulho, não muda nada. A questão é que tem um motorzinho elétrico, né? Aqui como a gente está usando o ar do próprio veículo, então, né? A cornetinha é diretona mesmo. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logão na cena aí, daquele jeitão. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likeão, se caso você quer pôr aí no seu veículo, esta buzina aí, precisa de algum auxílio, de alguma ajuda rapaziada. É muito importante que você lá me segue no Instagram, né? Chama lá, que eu acabo ajudando vocês aí da melhor forma possível. Demorou rapaziada? Muito obrigado mais uma vez pela sua visualização, e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!